Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês no dia de hoje. Hoje eu estou em Cascavel, porque nós estaremos participando do segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer, aqui na nossa cidade de Cascavel, no Paraná. E hoje nós estaremos conversando com uma pessoa muito importante, que é o doutor Ricardo Caponeiro. Ele é oncologista clínico no Hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo, presidente do Conselho Técnico Científico da FEMAMA, coordenador do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mestre em Oncologia Molecular pelo Centro de Estudos Biosanitários de Madri, Espanha, formação, a USP, no estado de São Paulo. Nós vamos para o apoio cultural e eu volto já já com o doutor. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Voltando do nosso apoio cultural, já estou com o doutor Ricardo Caponeiro por aqui. Já falei dele na abertura. E para nós é uma honra muito grande para o programa da Tamires ter profissionais do nosso segundo simpósio que está acontecendo aqui na cidade de Cascabel. E eles acabaram de chegar de viagem. Chegou na recepção do hotel. Eu já puxei eles para cá. Então, eles acabaram de chegar. Eu estava no aguardo. Porque no dia de amanhã que acontece o segundo simpósio internacional, muitas pessoas estarão lá. Milhares de pessoas nós estamos esperando. Então, nós temos que aproveitar a hora que ele chega aqui. Não deixei nem ele ir para o quarto. Nem deu para pôr a gravata. Nem a gravata ele colocou. Mas vai sem gravata mesmo. E nós vamos falar de um assunto com o doutor Ricardo muito interessante e algo que eu gosto muito. Eu não sei se eu respiro fundo e vejo a resposta, ouço a resposta. O que ele vai falar do café, que é impressionante. O consumo de café pode reduzir o risco de câncer ou aumentar? Mas nós vamos dar spoiler da aula de amanhã? Já vai contar a resposta hoje? Não, doutor. Não se preocupe com isso. Isso aqui é o secreto meu. Isso aqui vai falar bem depois. Então, tá bom. Essa é uma questão, é uma longa história. Hoje o câncer é uma doença multifatorial. Não existe uma causa só para o câncer. Mas a gente tem dados que o câncer é uma doença que pode ser prevenida. Então, tem coisas que causam câncer e coisas que podem prevenir câncer. Há muito tempo atrás, você achava que café podia causar câncer. Mas os estudos são difíceis, porque você tem que saber quanto a pessoa bebeu de café, por quanto tempo na vida, se ela não fez nada a mais. Então, tinha um estudo que dizia que aumentava a câncer de pulmão. Mas os pacientes fumavam. E o gastrite também. É, então você associa muitas coisas juntas. Então, ninguém toma só café na vida. Você tem muitas outras coisas juntas. Mas tem estudos, depois de muito tempo, tem estudos substanciais que dizem que ele pode evitar dois tipos de câncer. O câncer de fígado e o câncer de endométrio na mulher. Esses têm dados concretos que ele pode evitar esses dois tipos de câncer. Para os outros, ele é neutro. Ele nem causa câncer e nem previne câncer para os outros tipos de tumor. Mas ele reduz diabetes, ele reduz colesterol, ele reduz pressão alta. Ele tem muitos outros benefícios para a saúde que não só o câncer. Mas o mais importante, tem que ser sem adoçante. Porque o ano passado, o Instituto Mundial de Saúde classificou o aspartame com categoria 2B, ou seja, provavelmente ou possivelmente carcinogênico. Então, se for tomar café, é para tomar café sem açúcar e muito menos sem adoçante. Pode até ter um pouquinho de açúcar, mas tem que ser sem adoçante. Os doutores estão por aqui e já estão chiando. Agora, é... Mas tem uma relação direta com a quantidade de café. Então, claro, não precisa tomar um litro de café. Você tomar um cafezinho, dois por dia, então? Eles dizem que pelo menos quatro por dia. Quatro xíclicas de café por dia é o ideal. Assim, para câncer de fígado, quanto mais café você tomar, mais ele previne. Porque todo médico é cafezeiro, porque trabalha durante a noite, ele precisa se manter acordado e toma muito café. E isso é uma das vantagens da cafeína, né? E é interessante que não é a cafeína, porque o café tem mais de mil substâncias. Então, a cafeína é o que é psicoestimulante, mas o que previne o câncer são duas outras substâncias químicas que tem o café, que são antioxidantes e que podem, de fato, melhorar a sobrevida do câncer. E é importante, porque com esse mito de café previne câncer, existe na medicina alternativa, na medicina complementar, uma terapia de Gerson, que faz enema de café. E esse causa a morte. Três pessoas morreram por fazer terapia de Gerson. Então, é para tomar pela boca. Pela boca. Eles estão aqui dando risada. Agora, você toma café amargo? Sempre tomou café amargo? Eu ponho um pouquinho de açúcar. A açúcar ou adoçante, mas não... Eu tenho que tirar o amargo do café, gente. Não é que eu preciso... Eu tenho que tomar café doce, não. Eu tenho que tirar aquele forte dele, aquele amargo. Mas tem vários tipos de café. Você pode tomar o café dos americanos, que a gente chama de chafé, né? Ou o café do Starbucks, que é quase um suco. Ou você pode tomar o espresso, como a gente gosta, o carioquinha. Que é bastante intenso. E o tipo de grão, o tipo de torra, tudo isso influi. Hoje ele tem uma variedade imensa de café. Agora, é saudável mais forte ou mais fraco? O que você acha? Tanto faz. O café expresso, por exemplo. Eu acho que... Eu gosto do expresso. Você gosta do expresso? Eu gosto até. Eu só tomo o expresso. E te mantém acordado? Não, porque assim, a gente evita tomar depois das seis da tarde. Porque a cafeína tira o sono, né? Isso, é. Então, mas ele também melhora os reflexos. Ele desperta você de manhã, ele melhora a sua atenção. Então, se você... Depende do dia que você toma, ele pode ser favorável. E interessante que você falou isso. A gente está falando que tem outras substâncias que são as que previnem câncer. Mas, em relação à cafeína, ela não é considerada doping. O comitê Olímpico não considera a cafeína doping. Apesar de melhorar os reflexos, melhorar a atenção, ela não é considerada doping. Ela é totalmente segura. Então, tá. Doutor, nós estamos no segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer aqui na cidade de Cascavel. Espero que seja o segundo de muitos. É, o segundo de muitos. Pena que eu não vim no primeiro. Vamos voltar aqui. Vamos aqui para o nosso começo. Você já respondeu a pergunta que eu queria. Por que o simpósio na cidade de Cascavel? O que que atraiu vocês, a cidade de Cascavel, para esse simpósio? É por motivo. Nós temos aqui o Hospital do Câncer, o Alpecã, no Oroeste do Paraná, que fica em Morama. Nós temos aqui em Cascavel também, que foi o primeiro hospital do câncer, né, Alpecã. E nós temos agora o terceiro em Medianeira, que faz, eu acho, uns seis, sete meses que foi inaugurado. Não é grande, não tem a potência desses dois hospitais. Então, fala um pouquinho a respeito disso, doutor. Eu não sei se é porquê, especificamente Cascavel, porque o primeiro foi em Foz do Iguaçu. Ah, o primeiro foi lá? O primeiro foi em Foz do Iguaçu, não foi aqui em Cascavel. Então, acho que assim, é na região do Paraná, porque é onde o agro é forte. Então, quer dizer que acontece o simpósio? Pode acontecer que a Cascavel... Não, acho que na região onde o agro é forte. Onde o agro é forte. Mas assim, não vai acontecer no litoral da Bahia, num resort, né, Sujana? Vai acontecer, já que você quer fazer o agro... Não tem nem como, né? Não, já que você vai fazer do agro do câncer, tem que ser o lugar onde o agro é forte. Mas talvez a próxima não seja aqui. Então, não sou eu que escolho o lugar, eu acredito que o Congresso escolhe. O primeiro foi em Foz do Iguaçu, esse está saindo aqui, mas está saindo no cinturão do agro. Acho que aqui é mais forte ainda do que em Foz do Iguaçu, né? Isso eu não sei, não tenho esses dados, mas se você desce do aeroporto, já tem uma plantação da porta. Então, que tem o agro forte e tem. Doutor, mas eu estou muito feliz em conversar contigo rapidamente, eu tenho que deixar, eu tenho que ir descansar, eu tenho que ir jantar e se preparar para o simpósio de amanhã. Que Deus abençoe grandemente, fiquei muito feliz em te conhecer. Eu também. Pessoa super simpática, um jovem médico, né? Bem tão jovem. Mas médicos assim que estão aí, principalmente médico oncologista, que não é fácil, lida com muitas coisas deliciosas. Não, isso é um mito, não é verdade isso. Não. Eu fiz um simpósio, vou só até um pouco do seu tempo, eu fiz um simpósio uma vez no hospital de como dar mais notícias. Como dar mais notícias? É, e aí foi assim, quem era que dava mais notícias? Então a gente chamou o chefe da UTI, o médico do pronto-socorro, eu, como oncologista e uma obstetra. Para quem é mais difícil dar uma notícia? Para a obstetra, porque é contra todas as expectativas. Porque para o médico da UTI, na UTI não tem paciente bom, ou está grave ou está estável. Se está bom, está de alta da UTI. No pronto-socorro, ele nunca viu aquela pessoa mais gorda, nunca viu aquela pessoa ali na frente. Chega gente com acidentes, atropelado, com um quadro grave, que a pessoa até já sabe que é grave, porque levou no pronto-socorro. E para a obstetra, não, foi contra todas as expectativas. Ninguém espera que a mãe e o bebê possam morrer. Todo mundo sai com chocolate, lembrancinha. Então assim, quando acontece alguma coisa com a mãe e com o bebê, acontece um cada dois mil partos, tem um problema. Como é que você conta isso? Todo mundo com lembrancinha no quarto, você tem que abrir a porta e falar, o bebê morreu. Então é muito mais chocante a má notícia para a obstetra. Para mim, todo paciente que entra na minha frente, a Fabiana sabe disso, todo paciente que entra no custódio já acha que vai morrer. Ele pode até não falar isso para você, mas ele já pensou. Por isso que ele tem medo de defesa, por isso que ele tem medo. Então às vezes ele até nega a doença, mas ele nega a doença dada a gravidade dela. Então ele já pensou na gravidade dela. E muitas vezes ele ainda se assusta com o nome câncer, e câncer cada vez mais é uma doença curável. Desde que você faça um diagnóstico precoce, tem um tratamento adequado. Mas eu tenho paciente que tinha um tumor de pele, ele na internet, e em vez de procurar o tipo de câncer dele, ele deu câncer de pele. Aí ele achou melanoma. Ele deu tudo de melanoma, achou que ele ia morrer em dois meses. Mas ele tinha uma base do celular, que não mata ninguém. Ou se matar, mata muito pouca gente. Então a gente tem muita desinformação, e muita informação corretora de história, e muitas vezes ele se assusta com coisa que não precisa. Então mesmo que você não conte para ele, você vai dizer, olha, não é nada demais, mas vai consultar o oncologista. Ele fala assim, se eu for para o oncologista, eu vou morrer. Então a gente dá essa história aqui. Ainda é assustador o câncer? Quando ele é avançado. Quando ele é avançado. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente cura hoje uma imensidão de pacientes. A gente já tem nos Estados Unidos, 3 milhões de mulheres sobreviventes de câncer de Ibama. Então hoje no consultório, a grande parte das pacientes vai ficar curada. Então esse medo de que câncer mata, ele fala assim, você vai morrer de diabetes, hipertensão, Alzheimer, de outras coisas, e não é porque você tem câncer. Você acha um tumor na mama de um centímetro, a sua chance de cura é acima de 90%. Mas para isso precisa de diagnóstico precoce e tratamento adequado em tempo oportuno. Aí câncer pode ser curado. Então, assim, a gente nem fala que câncer é uma doença crônica, porque muita gente fica sem nada da doença. Tem muita gente curada. Às vezes fala, tá aí o celular, o jerequine, a Dilma, o Lula, né? Aí fala assim, cura quem deve e quem não deve. Ana Maria Braga, você já passou por 3, 4, né? Já teve 3, tudo isso. Agora, a mulher é mais acometida pelo câncer do que o homem. Não, é mais ou menos a mesma quantidade. O que tem de mulher em câncer de Ibama, tem do homem em câncer de próstata. Até o ano passado, próstata ganhava de mama, né? Em termos de incidência. Esse ano, mama passou próstata. Vai ser os dois mais comuns. É mais ou menos um quinto dos tumores da mulher e um quinto dos tumores do homem. Mas se for disposto a estar empatado um com o outro. Depois vem câncer de colo do intestino, que está crescendo rapidamente. E vai passar, até 2040, vai passar câncer de mama e câncer de próstata. Nossa, que triste ouvir isso. O homem, ele tem por costume, entre aspas, a gente fala assim, vai ao médico, está começando o ano, vamos fazer os exames, né? Vamos ficar todo em dia com os exames, para você encarar o ano. Eu não. Quem procura, acha. Você já ouviu falar muito disso? Já. A mulher vai no médico, ela vai para fazer pré-natal, ela vai para levar o filho no pediatra, ela tem mais contato com os médicos, né? Mas aí tem um pouco de culpa também do governo. Porque o governo brasileiro diz que câncer de próstata não é para fazer rastreamento. Então, segundo dados do Ministério da Saúde, o homem não é para fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. Então, por isso, assim, tem um desestímulo. Se ele for no posto de saúde procurar o Merva, não, você não viu o governo do Ministério que não é para fazer mais exame de próstata. Porque dizem que a gente vai achar um monte de diagnóstico, vai fazer cirurgia para um monte de pacientes e eles não iam morrer daquilo. E a gente vê isso na prática. A gente vê pacientes que foram tratados de câncer de próstata, mas que morrem de infarto, morrem de Alzheimer. Então, assim, próstata é diferente de mama. O câncer de próstata acontece mais tarde do que o câncer de mama na mulher. Então, como o governo diz que não é para rastrear, né? E contraindica o rastreamento, acho que isso afasta os homens também. Tá. Doutor, e a mulher, por exemplo, hoje, com que idade a mulher deve começar a fazer a sua mamografia se ela não tiver problema nenhum? Segundo o governo brasileiro, a partir dos 50 anos. Você não acha que é muito tarde? É, porque a gente tem dados que o número enorme de mulheres no Brasil, quase que 12%, vão ter câncer antes disso. De 2018 para agora, quadruplicou o número de pacientes jovens. Então, a regulamentação da Sociedade de Oncologia, de Mastrologia, de Ecologia, é que ela começa a fazer a partir dos 40. Por que não antes dos 40? Porque antes dos 40 a mama é muito densa e aí a mamografia não é boa. Eu acho que a partir dos 35 já tinha que estar fazendo. A mama ainda é muito densa aos 35 e aí você não consegue ver, daí cai o poder da mamografia de fazer diagnóstico. Se fizer você a mamografia por uma moça de 18 anos de idade, você vê uma mancha branca. Você não vai chegar nódulo nenhum lá. Então, em pacientes jovens que têm história familiar, a gente faz pesquisa genética, que pode até ser uma Angelina Jolie, que vale a pena tirar a mama preventivamente, ou a gente acompanha com ressonância ou ultrassom. Então, ou seja, o bom é a partir dos 40 que a mama já começa a ficar substituída por gordura e a mamografia começa a aumentar a eficiência dela. Então, antes disso, não é que não tenha caso, é que a mamografia não é um bom exame. Então, aí a gente prefere seguir com ressonância ou ultrassom. E exame clínico, ir ao médico. Mas é importante, porque mesmo que a gente seguia a recomendação do governo, que fazia a partir dos 50 anos de idade, só 40% das mulheres fazem. E ainda caiu na pandemia, a gente ainda não recuperou o número que caiu. Então, a gente precisa chegar a 70% de mamografia das mulheres que têm indicação. Aí está os 40%. Então, mesmo que na recomendação do governo tenha que fazer a partir dos 50 anos, as mulheres não fazem. Então, eu vi você perguntando para o Lírio se o agro mata. Não, a ignorância mata. Sabe, a gente não vacina as crianças para HPV. Maria Braga falou do Fantástico esses dias, que o câncer dela foi porque ela teve HPV. Então, tem que vacinar meninas e meninos para HPV. Tem que fazer os exames de rastreamento para panicolau. Tem que fazer mamografia. A gente fala, as empresas de saúde, que é erradicar o câncer de colo de útero. No Brasil, é o terceiro mais comum na mulher. Em alguns estados do Nordeste, ele é mais comum que câncer de mama. E é outro bom, porque você pode evitar com a vacinação para HPV. Pode fazer o rastreamento para panicolau. Você tem 10 anos para achar o tumor. Se você fizer um examen a cada 3 anos, você tem 3 chances de achar o tumor. Mas as mulheres não fazem, não vão ao médico, não tomam vacina para HPV, não vacina os filhos. Então, a ignorância mata. Ou seja, a gente falou que a chance de cura é o diagnóstico precoce. Sempre. Então, isso é o mais importante. Então, não é o café que vai proteger. Não adianta você tomar café, mas não faz babografia. Toma café, mas bebe e fuma. A negligência, né? Muitas mulheres. Então, o café é uma parte da história. Porque se você vai ver, gente fala assim, mas eu já tomei o café hoje, não precisa fazer exame, porque eu já estou tomando café. Então, uma coisa não substitui a outra. Uma coisa não substitui a outra. Então, você tem que fazer cuidado com a saúde em geral. Ótimo. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade, eu vou te deixar aquele recado para o pessoal de casa, tá? E foi muito bom te ver. Obrigado. E conversar contigo. No simpósio a gente se encontra. Vamos lá. Amanhã. Então, o meu recado é que, como eu disse, a ignorância mata. Então, quanto mais informação, melhor. E o bom desse simpósio é que lá são pessoas que não estão ligadas diretamente à saúde. Mas isso é importante para todo mundo. Todo mundo vai ter um caso de cancerbole na família, cada vez mais próximo da gente. Então, é importante saber qual é essa doença, entender essa doença, e saber lidar com ela. Porque se você fizer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a chance de cura é imensa. Que Deus abençoe grandemente, doutor. Obrigado. Sucesso sempre. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente venha se encontrar e bater um papo a respeito disso tudo. Um feliz e abençoado simpósio. Espero você lá. Amém, com certeza. Vou comerciar. Vou comerciar. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a quinta costela ao fogo de chão. Já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no parque de exposições de Umarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então, não perca essa oportunidade. Quinta costela ao fogo de chão do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com o meu convidado especial, que também é um palestrante do 2º Simpósio Internacional do Agro no Combate ao Câncer, na cidade de Cascavel, no Paraná. É uma pessoa super simpática. Lírio Cipriani, fundador do Instituto Avon. Gente, é bom demais, não é? Esses cabelos brancos, com certeza muitas histórias. E nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, né? Como o autoconhecimento pode salvar a vida da mulher no agronegócio. Quando eu falo de salvar a vida no agronegócio, eu sou apaixonada pelo agronegócio. Eu vim da terra. Daí, sabe o que eu penso? Que muita gente fala assim, o agronegócio, inseticida, está matando muita gente, não sei o que. Eu ouço isso e fico muito triste. Então, agora com você, nós vamos falar sobre o teu autoconhecimento, que pode salvar a vida da mulher no agronegócio. Fique à vontade. E um prazer estar aqui no programa da Tamires, né? É muito bom. Tanto ele, como muitos outros que estarão no programa da Tamires, pessoas que estão aqui, que vieram de São Paulo, para o 2º Simpósio. Muito obrigado. É um prazer ser recebido assim com pessoas simpáticas como vocês. Obrigada. Porque a gente vem com muita expectativa quando participa de eventos como este. Sim. Eu, para mim, será o primeiro. O ano passado já houve, eu não estive. Mas o fato é que esse tema sempre me empolgou muito. Porque eu vivi 15 anos lidando com essa temática no Instituto Avon. Eu fundei o Instituto Avon em 2002 com esse objetivo. Combate ao câncer de mama. Quer dizer, hoje vai se falar de muitos cânceres, mas o nosso negócio, a nossa temática principal no Instituto Avon sempre foi câncer de mama. E depois agregamos um outro pilar, que era o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Que também é um tema muito importante. Então eu fico contente de estar aqui para contar algumas histórias. E é interessante que você veio da Roça, eu também vim da Roça. Eu sou filho de lavrador em Santa Catarina. Eu também, sou da Catarina. E fui para São Paulo, muito novo, para fazer faculdade, aos 17, 18 anos. E nunca mais voltei. Em 71, eu fui na Avon procurar um amigo meu para arrumar emprego para minha noiva, onde nós íamos casar. E 15 dias depois, quem iniciou na Avon fui eu. Eu trabalhei na Avon durante 47 anos. Uma vida. E os últimos 15, liderando o Instituto Avon com essa causa. E eu me convenci que as empresas podem fazer muito para ajudar não só mulheres, para apoiar causas ou organizações voltadas para combate ao câncer. E foi aí que eu desenvolvi toda a minha carreira como diretor do Instituto Avon durante 15 anos, com projetos, iniciativas, apoios, distribuindo mamógrafos e apoiando hospitais, principalmente, e organizações da sociedade civil. porque eu vivi o câncer em casa. Minha esposa, coincidentemente, teve câncer de mama no ano 2000. Então, eu vivi com essa temática e me empolguei com o assunto. Hoje eu trabalho ainda junto a uma organização social voltada para o combate ao câncer de mama. Mas eu vou deixar você fazer pergunta, senão eu vou falar aqui e talvez não vá atender o que você quer. Não, mas fique à vontade, eu gostaria que você falasse a respeito disso. Você veio da Roça, eu também vim com muito orgulho, somos catarinenses, né? Eu sou do Rio do Sul, não sei de onde você é. Então, você conhece a minha cidade, a Piúna. Já ouvi falar, não conheço. É 40 quilômetros de Rio do Sul. Viu? Nós temos algo em comum. Prazer. Dois santistas, sofredores. Não adianta, não vamos chorar aqui. Não. Só que a gente queria que tivesse ganhado uns 10, né? Foi muito pouco. De que forma que você vê hoje o inceticida agro, lavoura e câncer? Olha, eu lendo o material desse evento, é um congresso, né? Agro no combate contra o câncer de mama. Eu vi umas chamadas muito interessantes. Além da principal, que eu até anotei que amanhã eu vou repetir, do objetivo principal, que é fazer as empresas se congregarem pra unir esforços em favor da vida. Isso. E aí eu vi umas chamadas assim, o agro mata, mata sim, mata a doença, mata a fome, mata muitas epidemias que estão por aí, muitas patologias que ele ajuda a combater. Então, achei maravilhosa essa tirada, que parece marketing, mas não é. Eu sou um fã do MRC, do marketing relacionado a causas. As empresas têm que fazer marketing, sim, das causas. Tem, porque elas se beneficiam. Agora, oxalá todas... Isso, esse é o verdadeiro marketing. Ela se beneficia e beneficia as pessoas, as mulheres, ajuda a combater o câncer. Todo mundo se beneficia. Esse é o verdadeiro MRC, que é o marketing relacional da causa. Eu sempre briguei com isso, porque há 20 anos não se podia falar isso. Imagina, a empresa vai tirar proveito de uma caridade que ela está fazendo, de uma filantropia que ela está fazendo. Não podia. Hoje nós pregamos que ela deve e precisa. Quanto mais ela fizer, em benefício de causas, mais ela vai se beneficiar. Por quê? Ela vai ser vista como uma empresa preocupada com a saúde, vai ser vista como uma empresa inserida nas necessidades da população. Ela vai ser vista como uma empresa que está apoiando organizações sociais que estão lá na ponta, trabalhando em benefício das causas. Então, o agro mata. Mata a fome, mata a doença, mata muitas coisas. E é verdade. Nós, até vou fazer um comentário aqui, não estamos aqui para falar mal de governo. De jeito nenhum. Mas o governo dá os pitacos dele em cima do agro que eu não gosto, para te falar a verdade. Porque, gente, o agro é tão maravilhoso. Nós vivemos do agro. Literalmente, 100% nós vivemos do agro. Sustentando milhares e milhares de pessoas. E é, na verdade. Alimentando. Alimentando. É que nem o transporte, o caminhoneiro. Se o caminhoneiro parar, tudo para, o agro para, ninguém come, ninguém bebe. E daí, como que fica? Daí, eu fico pensando como que certas pessoas, entre aspas, pode ser contra o agro. Não falar bem do agro. E muitos falam que o agro não faz bem, porque tem muita coisa errada. Não é assim, não, gente. Agro facilita e beneficia todos nós. Literalmente, 100%. E por isso que está acontecendo esse segundo simpósio, né? É o segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer na cidade de Cascavela, no Paraná. Gente, isso é maravilhoso. Não precisava pauta melhor. Para o meu pensar, não precisava pauta melhor. Eu vou te deixar à vontade, para você deixar um recado aí, porque eu estou com a fila grande aqui de entrevistar. Fique bem à vontade. Deixa o teu recado para o pessoal. O meu recado é o seguinte. Todos nós podemos fazer alguma coisa no combate ao câncer. E as empresas, muito mais. As empresas, não só apoiando com verbas, com valores. Ela pode apoiar, incentivando seus funcionários, disseminando informação. Nós vamos falar amanhã muito sobre a importância do autoconhecimento. Eu vou dar um pequeno exemplo. Na Avon, que tinha um milhão e meio de revendedoras no Brasil, nós incentivávamos todas as mulheres revendedoras a levar a informação sobre a detecção precoce, a importância do autoexame, a importância de falar sobre isso. Uma empresa maravilhosa e bem informativa. É exato, porque esse é o dever de todos nós. Se cada um de nós fizer o seu papel, a sua função ao seu redor, nós vamos cobrir o mundo. Se cada um varrer a calçada da sua casa, toda a cidade estará limpa. Essa é a verdade. Então, parabéns a Cascavel, parabéns a direção, a iniciativa desse simpósio internacional do agro contra o câncer, que é o que nós estamos aqui para isso. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Prazer te conhecer. Amém. Muito obrigado. Parabéns a vocês que nos ajudam a disseminar a informação. Um dia a gente se encontra para falar de Santa Catarina. Santa Catarina é o nosso santo. Não é possível que você não conheça a Piona, pelo amor de Deus. Você conhece Rio do Sul? Muito. É? Muito. Estive lá ano passado. Eu tenho uma irmã que mora lá. Eu fiquei bebendo essa pra ele. Um abraço a todos. Eu vou pro Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi. Quem coopera cresce. A nossa Sicredi é a Vale do Pequeria BCD Paraná, São Paulo. Eu vou e volto com vocês, é claro, com a sequência do nosso segundo simpósio. Vou continuar aqui no hotel entrevistando o pessoal e cada um falando da sua profissão. Até depois. Tchau, tchau.